O Pedro, que era goleiro do time, depois do nosso rolo no bar, sumiu, não voltou mais. Como ninguém sabia onde ele morava e como ele não tinha celular, não havia como encontrá-lo, mas nunca mais tínhamos jogado uma partida. O professor Jefferson estava deixando de ser especial. Passado um mês do acontecido, ele nos convocou para uma nova formação do time. Seria para jogar o Inter Séries e depois de uma Copa entre as escolas. Falou de uma possível Olimpíada Escolar e da admiração que esses atletas despertavam, mas agora tinha uma nova exigência. Vocês querem entrar nessa parada? Respondemos que sim, em coro. Então todos deverão estar trabalhando. Sei que a maioria de vocês não trabalha, mas para os que querem de verdade, isso vai ser fácil. Vou fazer uma carta de apresentação, mas tem que querer. Quem por meio mole não consegue, enquanto vocês não conseguirem trabalho. Apresentam-me a relação dos lugares visitados, ok? Muitos desistiram naquela hora mesmo. Lembrei do boicote. Eu nunca tinha pensado em trabalho de verdade. O professor Jefferson fez a carta de apresentação prometida e lá fui eu, de porta em porta. Eu não esquecia. A condição para quem ainda não tinha arrumado um emprego era apresentar a relação dos lugares visitados. A procura do tal trabalho. O professor me fez ensaiar uma pala em que eu dizia precisar trabalhar para ajudar em casa e que era uma condição para minha participação do time no colégio. Tudo tinha que ser com sinceridade. Eu não tinha todos os documentos. Tive que fazer documentos de identificação e a carteira de trabalho. Essa foi uma das poucas vezes que chamei minha mãe para conversar. Expliquei meu dilema. Ô mãe, é o seguinte, eu preciso arrumar um emprego e rápido. O professor Jefferson quer ajudar o pessoal do futebol, mas eu não tenho documentos. Preciso de identidade e carteira de trabalho, sacou? Ela mais que depressa consentiu. Até que enfim, pode deixar que me viro. E vou junto para garantir que não é um golpe. Nem me incomodei com a desconfiança. Afinal, era de se estranhar. Arrumou o dinheiro para cortar meu cabelo. Quando cheguei de volta, minha mãe me esperava com uma camisa nova para tirar foto para carteira de trabalho e fazer o documento de identificação. Eu não estava reconhecendo minha mãe. Ela se quantificou mesmo e foi comigo. Fazer os documentos. Embora tenhamos ficado em silêncio na maior parte do tempo. E apesar de ela reclamar do ônibus e do tempo que... Tivemos de esperar para fazer os documentos. Eu estava feliz por minha mãe estar comigo. Senti-me orgulhoso. Minha mãe estava me cuidando e agora eu tinha documentos de gente grande. Na busca de trabalho, encontrei de tudo. Pessoas que recebiam bem, outras mal. Passou a ser uma experiência interessante. Passei a fazer as visitas com orgulho. Até que deu certo. Fui chamado no mercadinho, perto de casa, onde o Samuel tinha trabalhado. Agora, ele estava em outro emprego. O dono do mercadinho me chamou e disse que sabia da minha fama. Olha aqui, sei quem você é. Sua fama é de dar inveja em bandido velho. Mas percebi sinceridade na sua fala, moleque. Você já teve várias chances da vida. Se não mudar, sabe o fim. E eu sabia mesmo. Preciso de alguém de confiança. Se pisar na bola, está fora. Use essa liderança para dar certo. Não para ser otário. É pegar ou largar, entendeu? E eu era alguém de confiança? Nossa, caramba, era mais um que estava me dando uma chance. Eu não podia decepcionar. Não podia me boicotar. Passei a trabalhar como aprendiz. Eram seis horas por dia. Como eu nunca tinha trabalhado, achei muito difícil. Muitas vezes pensei em parar. Mas aí eu lembrava do Samuel desfilando de moto. Do boicote, do tosco, do time. Da admiração a ser conquistada. É claro, tinha um professor Jefferson. Ele sempre perguntava do trabalho. Queria saber peculiaridades. No final, sempre ríamos de algumas coisas. No trabalho, havia coisas boas, outras não. Comecei a conhecer um monte de gente. Uns diziam que já sabia quem era eu. Outros queriam saber. Vês ou outras tinham chateação. Mas agora eu tinha uma grana. Cheguei em casa, espalhei o dinheiro sobre a cama. Não era muito, mas eu teria dinheiro no bolso. A primeira coisa que fiz foi comprar uma carteira. A segunda, dei um pouco para minha mãe. Toma aí, coroa. É para ajudar nas despesas. Beijo não reclama. Ela não disse uma palavra. Apenas me abraçou e beijou. Tá. Basta. Tchau. Tchau.